Fala pessoal, vocês aqui estão muito bem-vindos, gente, ao quarto episódio de Game of Dragons Vocês estão gostando demais dessa série, então faz o seguinte, gente, deixa o like aí embaixo que eu continuo trazendo pra vocês Olha só, vocês estão gostando tanto, mais de tanto, que estão pedindo pra trazer ela diária, então olha só Pode ser que essa série venha a ser diária, não sei, mas então faz o seguinte, gente, deixa o like aqui embaixo Porque aí eu vejo que vocês estão gostando mesmo, e se vale a pena trazer ela aqui todos os dias pra vocês Então deixa o like aqui embaixo, não esquece não, porque olha só, vocês esquecem Vocês pensam, ah, eu vou deixar o like, mas vocês não deixam o like, então faz o seguinte, pausa o vídeo agora Isso, dá o like, provavelmente você não tá escutando isso, entendeu? Você pausou, e aí você volta pro vídeo e continua aqui, tá bom, gente? É o seguinte, pra quem não viu o último episódio, basicamente eu encontrei com o Corujinha E nós fizemos uma aliança, como podemos dizer E aí a gente chocou os nossos dragões juntos, né? E selamos basicamente o casamento pra eles Basicamente o meu dragãozinho, ele é macho e o do Corujinha é fêmea E nós fizemos uma aliança de reinos Como essa aliança vai funcionar? Quando os nossos dragões estiverem grandes A gente vai fazer uma aliança, um casal, entendeu? Eles vão se tornar rei e rainha E aí eles vão ter um príncipe e os dois Então isso torna nossos reinos um só, entendeu? Então vocês falaram que foi boa essa aliança Que foi muito boa, que valeu a pena fazer essa aliança Então eu vou continuar com ela, não vou dar pra trás O nosso querido dragão aqui de ouro Vai se casar com a cara de safira Que é do Corujinha, entendeu? Então pode ficar tranquilo que tá tudo certo Outra coisa que vocês estão falando muito nos comentários Que é pra me olhar com o coubo Eu não sei com quem que o coubo tá andando Me comenta aí embaixo pra mim Com quem que o coubozinho tá andando Qual que são as companhias dele O que ele tá tramando Ele já ameaçou uma coisa contra eu? Porque aí eu tenho que saber, entendeu? Porque se ele ameaçou uma coisa contra eu Aí é guerra, entendeu? Aí é guerra Mas é o seguinte, gente Como ele chocou nosso dragão Agora eu não consigo mais Tipo, como ele é pequeno Eu não consigo andar nele, entendeu? Então eu tenho que carregar ele Só que é bem complicado Eu carregar ele desse jeito que ele tá Ele tem do meu ombro aqui Um peso, um peso que eu tô imaginando, entendeu? Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que fazer uma orne Uma orne, como é que é a orne? Eu tenho que fazer uma ornezinha Onde eu coloco ele lá dentro, entendeu? Ele virou um item de inventário E eu posso carregar ele lá dentro, entendeu? Como se fosse uma tocazinha portátil pra ele Só que porém Todavia, pra gente poder matar esse dragãozinho Pra gente poder fazer essa orne A gente tem que matar o dragão E matar o dragão Não é uma coisa muito fácil Porque é o seguinte Da última vez que eu encontrei com o dragão Ele deu um guspio na minha cara Morri, entendeu? Foi basicamente isso, entendeu? Pra quem viu o segundo episódio Aí, ó Tomei um guspe na cara Morrendo de cara, entendeu? Então temos que tomar muito cuidado Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso fazer uma espalha de diamante Eu preciso fazer aqui Itens de diamante Pra eu poder ficar um pouquinho mais forte Só que Só que Esse aqui Pera Pera aí Deixa eu pegar a madeira ali fora Pera aí Pera aí Pera aí Que que é Que que é isso aí? Ai, droga Me descobriram, gente Oi, gente Tudo bom, Gui? Tudo bom? Ah, genial Ficar me espionando Eu faço Tchau Volta aqui Senão o dragão de ouro Vai te cuspir Tá bom Desculpa Desculpa O que foi? Tudo bom? O que que você tá fazendo Na frente da minha casa E outra Como é que você descobriu A localização do meu rei? Ah Eu sou esperto Tá aí Você está em terras douradas Então vaza Vai de bora Vai Não, não Pera aí Calma aí Deixa eu só dar uma zoiada Um pouquinho mais aqui dentro Zoiada ali Oh, oh Está Está Você tá querendo morrer, né? Você tá querendo... Amigo de verdade Não chega aí Vai abrir na geladeira Pera aí Vai lá pra fora Vai lá pra fora Você vai morrer É brincadeira Vai lá fora Querida inimiga A gente conversa do lado de fora Não convida pra dentro de casa Você já tem até a casa Que isso? Gostei Ah, é bem chique e bem linda Você pode falar É Só tirando a parte Que tem guia aí dentro É brincadeira Tá Está Posso saber O que você está fazendo Aqui nas minhas terras? Eu estava espionando Entendeu? Ah, ah Gênio Isso aí Você acha que é bom Falar pra minha pessoa? Ah, desculpa Eu não estava espionando Eu estava dando uma passada Por aqui E acabei encontrando uma casa Entendeu? Ah, é? Então vai ser o seguinte Eu estou precisando de uma ajuda Aqui como punição De entrar nas minhas terras Sem permissão Você terá Punição? É Sim Oh, oh Você vai morrer? Eu vou te matar Tá bom, parei Parei Olha só Não, vai ficar lá fora Não, não Você ainda não é convidado Pra entrar lá dentro da casa Fica aí fora Ah, tu tem uma horn já? Já Olha a choque É bonitinho Mas o meu de fogo Acaba com o gelo Não sei se você sabe Ah Mas a gente também Acaba com o fogo Sinto muito Não acaba não Como é que você gelou o fogo? Não tem como você gelou o fogo O fogo derrete o gelo Ah, sim Sinto muito Sinto muito Mas é o seguinte Tá Como punição por entrar Nas minhas terras Sem nenhuma permissão E sem intenções boas Porque você tava me espionando Entendeu? Você terá que me ajudar Lógico não Mas o que? Você sabe alguma coisa Do coruja Do cor assim, sabe? O coruja é um pouco Para de futecar Não tô nem Derrubando a treta Isso Derrubando a pedra A pedra é minha Não pode te pegar Mas é o seguinte O coruja Ele está do meu lado Entendeu? O cor eu já não sei Porque ele é meu aliado E nem é meu inimigo Entendeu? E você parece ser O inimigo de cara Mas é o seguinte Sem papo Sem papo Eu quero falar com você Agora um negócio sério Eu vou precisar De uma ajuda agora Para matar o dragão Para fazer a minha orne E você como punição Terá que fazer isso Se não eu mato o seu dragão Tá bom Vai, vai Eu posso te ajudar Ah, bom mesmo Tá Vou fazer o seguinte Tá Agora você pode ser bem-vindo Aqui dentro de casa Ah, muito bom gente Vamos fujicar Quer dizer, vamos olhar Nada de fujicar baú Você não tem permissão De fujicar baú Deixa eu ver o que você tem Não, nada de fujicar baú Deixa eu fazer a espadinha aqui Para a gente ficar um pouquinho Mas, ô, Estância Você tem que fazer Você vai efetuar o dragão Com o de fujicar Ô Ah, não tem nada mesmo Você tem que fazer Você vai efetuar o dragão Com Não, amiga Eu não tenho assim Se você quiser me proporcionar Depois eu te devolvo Eu só tenho coisa Full de iron Você que sabe Caraca Você tem bastante aqui Coisa, olha só Sai Cira a mão Eu não peguei nada Nossa, já tá full iron Gostei, hein Full iron, nossa Você é bem O full diamante Mas tá Ô, Estãzinho Agora eu vou deixar Meu dragãozinho aqui Já que eu não posso Levar ele Porque ele pode morrer Porque é bem complicado Olha que bonito Você já decidiu o nome dele Para ele aqui? Não, eu não tenho nome Para ele Eu vou Tenho que pedir Para o seu inscrito Para mandar o nome Para ele É que eu sei sincero Ele é lindo Ah, tá Vai envelhecer Não, não, não Não é isso É que vai ter tanto Que você vai ficar Tipo Gente, eu tô assim Entendeu? Então tu não me errei Vai, vai Pronto Você tá sendo disputado Essa casa Agora Vamos até o dragão Porque eu não sei Onde vai ter um ninho De dragão Então, mas Eu creio que esteja para lá Meu instinto Diga para lá Ah, tem sim Tem sim Acabei vindo para cá Vai na frente Vai na frente Acabei vindo para cá Ah, tô vendo Tô vendo Andou o mapa inteiro Para encontrar a minha casa Mas eu acho Que você é o único Que tem casa Eu acho Ah, eu sei que sou Mais avançado Mais chique Mais lindo Mais poderoso O reino mais forte Que tem aqui O dragão mais bonito Que tem Entendeu? Poderoso E bonito Tem mesmo Falei Falei Viu Nossa, vamos perto Eu não achei que tinha Não tinha visto Vai cadar o dragão daqui Então, né? Eu juro que tinha um vermelhão Bem bonitão aqui Cadê? 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 Pode ser do Aquele dragão preto Ele é todo bonitão Ai, ai, ai Achou Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo para cá Aqui, ferrou Corre, corre Olha que lindo Ele é bonito E perigoso, né, amigo? Você esqueceu disso Fica tranquilo Ele tá vindo para cima Deu Estão Estão Você vai ter que Ele, que o problema é esse Ele é muito forte Eu tenho uma Eu já vi se tem flecha Eu tenho flecha Nossa, tem obsidian aqui Muito obrigado, gente Ele tá muito alto Esmeralda Deixa eu ver o que mais tem aqui Estão, o que você tá fazendo? Tô pegando aqui minério Que não tem nada, entendeu? Na onde você tá pegando? Aqui no baú Eita, Giovana Ele tá aqui, ferrou Quem me ajuda? Estou te ajudando Peraí, peraí, peraí Cuidado Que se ele cuspiu na tua cara Você tá morto Me ajuda Me ajuda Estão Me ajuda Estão Peraí, amigo Estão Pegou eu Ele mordeu eu Estão Estão chegando Vou bater nele Mate nele Vai, vai Vai, enfrenta ele Ajuda Nossa, senhora Ai, pegou eu Nossa, tô com pouca vida Ai Ele cuspiu Ele cuspiu na minha cara Volta aí Estou aqui Você tá aqui? Estão morrendo também, gente Ai, ferrou Eu também morri Estão Ah, é um cavalo Não, dragão Não, sua égua É um hipogrífico, amigo Eles estão lutando Vem cá, ajuda Vai, vai, aproveita Aproveita, aproveita Vai, vai, vai Dragão muito forte Vai, vai Só que ele não tem Ai, ele não tem De novo Ai Calma, calma Nossa, senhora Ele não pode cuspir Ai, cuspiu Cuspiu, cuspiu Meu amiguinho Fiquei com sério Ai, ferrou Ele tá vindo Ele tá vindo em cima dele Não, não Não dá Ai Matou eu Calma que eu tenho a minha morte Calma, 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 calma Teleportei Ele é muito forte Cheguei Nossa, senhora Cadê Cadê ele Vem cá, filho da mãe Ai, bocanhou eu Nossa senhora Mas eu acho que o DCP tá errado Ai, gênio Calma, Estão Tô, 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 tô batendo com ele Vem cá Estão me ajudando Eu ainda bocanhando eu Peraí, cadê você Ele tá onde? Ele foi pra onde? Ele foi pro rio? Ele tá no rio Ele tá lá embaixo No rio Calma Tô chegando Mas o problema é que a Meu Deus, você tá brigando com ele Eu tava brigando Ele não tem uma vida Igual tem no lei, né Ele morre Mas eu não vou saber Como que é o maluco? Vai Ai Eita Nossa senhora Eita, Giovana Sai Ele é muito forte Ai, só me bocanhar eu Boa Matamos Matamos Boa Vai, vai, vai Olha que legal Nossa senhora Gente Eu preciso matar um dragão Você tem noção Que é um dragão Nossa, esse dragão Foi difícil, hein Contar pra você Tá, então Não sei como é que eu pego A pele dele Você tem que Clicar shift E sem nada na mão Ah, sim Tirei Boa, boa, boa Ô, louco Dropou o osso Que eu precisava Peraí Bate mais um pouquinho Nele Peraí que eu preciso Aí, boa A cabeça dele Isso tá conseguindo Sabe qual foi a minha sorte? Hã? É que quando eu tava no primeiro episódio Tinha um dragão morto No meio do nada Ah, entendi Eu não dei essa sorte Mas agora eu preciso fazer a minha orne Deixa eu pegar a sorte Deixa eu procurar aqui, ó Orne Aí, agora eu descobri Agora eu posso ir embora Agora eu posso ir embora Pronto, agora você tá livre Das minhas terras E deixa eu... Agora não entra aqui mais Sem permissão, tá? Ah, eu posso entrar aí? Não, você tá terminando A gente proibido Beijo, beijo Vá-se embora Da próxima é morte, hein? Tá, gente Tô aqui dentro de casa E agora sim A gente pode fazer a nossa orne Basicamente precisa fazer Se eu não me engano É esse aqui Não, não é assim Ou é assim, ó Não, não é assim Peraí Ah, é assim, ó Pera Tá Sim Era pra ser assim, ué Ué Pera É esse... Ai, tá Faz um negocinho basicamente Assim e assim Boa Consegui fazer minha orne, gente Consegui finalmente fazer a orne Agora é só colocar Nosso dragão ali dentro Aie Muito bom Conseguimos, gente Agora a gente consegue É, é, é Andar com o nosso dragão Pra ter controlado Bum Aie Agora sim Isso fica bem mais prático Pra gente poder Levar nosso dragão Pra todos os lugares Não sei porque eu tô Meio invisível Eu não entendi isso Mas olha só A gente conseguiu Nossa Nossa ajuda Foi até de bom grado Ele vir espionar a gente Mas não pode dar Não pode dar trela pra ele não Porque ele mesmo Estava espionando a gente Então tem que ficar muito esperto Porque o povo aqui Tá bem atrás Pelo que ele Pelo que ele me disse A gente sou mais avançado Entendeu? Então Comenta aí embaixo Se eu tô realmente Mais avançado Que todo mundo aí Fala aí se o estanzinho Tava com boas intenções Ou más intenções Pra vir aqui Se ele merece uma aliança Ou se ele não merece Uma aliança comigo Entendeu? Porque ele foi bem prestativo Me ajudou bastante Foi bem custoso Matar aquele dragão Tá bom gente? Mas olha só Se você tá gostando De Game of Dragons Faz o seguinte Deixa o like aqui embaixo Se você não for o canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Que você não perde mais O meu vídeo Tá bom? Não esquece de me seguir Nas redes sociais No Instagram No Twitter E na fanpage Porque na fanpage Você pode mandar Os desenhos pra mim No Instagram Você pode curtir minhas fotos E ver meus stories E no Twitter Você pode ver meus tweets Que eu comento muita coisa lá Aposto lá Aparece os videozinhos Também pra vocês Tá bom? Não esquece lá E é bem importante Tá gravando Quanto pra você Que eu tô postando Bastante Agora eu tô começando A postar story Pra vocês Então Seguem lá Que isso é muito importante Tá bom gente? Mas é isso Eu vou todos Beijos Tchau Beijo Tchau Tchau